. 40. Um resistor dissipa uma potência de 100 watts quando a corrente é 3 amperes. Qual é a resistência? Vamos lembrar aqui como a gente calcula a potência dissipada por um resistor. Potência igual a corrente vezes a diferença de potencial. E a gente pode brincar com essa equação se a gente lembrar da lei de Ohm, que é V igual a R vezes I. Nesse caso, ele deu para a gente o quê? Ele deu a corrente e ele deu a potência. E o que ele quer saber? A resistência. Então, o que eu preciso eliminar? O V. Ou seja, jogando esse termo aqui em cima, eu vou ter I vezes R vezes I, que vai ser igual a Ri². Eu não gosto de decorar muitas equações, então, só sei essa aqui e essas duas, e aí eu monto elas da maneira que for preciso. O que a gente encontrou? Potência igual a Ri². Ou a Pri². Eu quero saber o R. Então, R igual a P dividido por I², que vai ser igual a 100 dividido por 3². E isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 11,1 Ohms. bem facinho esse exercício 40. E aí E aí E aí E aí E aí